Eu, você Se não engano pegar essa Vocês é que são lindas Segura esse swing Vamos pegar essa Vejo a estrela, passe o seu ladinho Fico morrendo com vontade de te agarrar É desse jeito, assim bem pertinho Uma cena perfeita para se apaixonar Ah, eu vou ser uma Eu vou ser um mar Me leva pra onde quiser me levar O teu corpo lindo no amanhecer Uma cena perfeita para namorar Pode molhar, pode chover Me leva pra onde quiser me levar O teu corpo lindo no amanhecer Uma cena perfeita para namorar Pode molhar, pode chover Deixa chover O sol nasce, enche o bem da praia Parece repetir o brilho do seu olhar Um novo dia de amor intenso Uma recordação, mais uma história Pra poder contar Chegou a galera Eu, você e o mar Eu, você e o mar Me leva pra onde quiser me levar O teu corpo lindo no amanhecer Uma cena perfeita para namorar Pode molhar, pode chover Se você e o mar Me leva pra onde quiser me levar O teu corpo lindo no amanhecer Uma cena perfeita para namorar Pode molhar, pode chover Eu, você e o mar Vem junto com o Tiago Cheguei Amor bem maior que o infinito O dia vem nascendo para nos abençoar Amor bem maior, bem mais bonito Sinta-nos na areia Eu, você e o mar Eu, você e o mar Me leva, me leva, me leva Me leva pra onde quiser me levar O teu corpo lindo no amanhecer O teu corpo lindo no amanhecer Uma cena perfeita para namorar Pode molhar, pode molhar Pode molhar, pode chover Se você e o mar Me leva, me leva O teu corpo lindo no amanhecer Uma cena perfeita para namorar Pode molhar, pode chover Se você e o mar Eu, 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 você e o mar Obrigado, gente! Valeu! Pega essa e agradece!